Imagina, viraliza um vídeo seu e todo mundo acredita naquela versão. Até você explicar que focinho não é tomada, a coisa complica. Isso aconteceu com o Safadão, isso mesmo. Roda a vinheta que eu vou explicar pra vocês. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Aí você vai me falar, nossa, mas safadão não é sertanejo, você está falando que eu sou safadão. Eu sei, eu sei. O que tem a ver? Qual o problema, na verdade? Nosso canal aqui a gente fala de sertanejo, forró, pisadinha, a gente só não fala de funk, pagode, não é verdade? Mas ali o forró e o sertanejo, né? Sempre caminham de mãos dadas, sempre tem feeds dos artistas do forró, do sertanejo. O número um do sertanejo, Gustavo Lima canta forró, então não tem problema, vocês estão acostumados aqui no canal, não é verdade? Então, antes de tudo, já vai deixando o seu like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento deste canal e se inscreve no canal aí pra você entrar para a família TV, meu sertanejo. Vídeos diários aqui. Hoje, prometo pra vocês, no mínimo, mais um vídeo mais tarde, tá? Então acompanha aí, se inscreve no canal que é muito importante. Se você quiser um conteúdo extra, vai lá no nosso Instagram, isso mesmo, lá no TV, meu sertanejo, lá no Instagram, arroba TV, meu sertanejo, e não tem segredo, corre lá. Bom, vamos falar dele, Wesley Safadão. Podemos dizer que o Safadão é o número um do forró? Eu acredito que sim, né? Você fala, segue o líder, é o líder do forró, não é verdade? Ou vocês não concordam? Comentem aí abaixo. E aconteceu uma coisa com ele ontem, turma, que foi, podemos dizer que é uma coisa muito chata, né? Desagradável. Muita gente atacou a pedra no Wesley Safadão após viralizar este vídeo aqui. Isso tudo aconteceu no TBT, lá do Wesley Safadão, em São Luís, no Maranhão. Inclusive, já fui pra Maranhão, já, quando eu era mais novo, porque minha avó é do Piauí, Piauí, Maranhão, ali é muito próximo. Eu ia pra Santa Quitéria, quem for do Maranhão aí, e conhecer a cidade de Santa Quitéria, forte abraço a todo mundo de Santa Quitéria, muito, mas muito tempo, não vou pra lá. Eu era tchiquinho, tchiquinho, assim, ó, pequenininho. E esse vídeo que eu mostrei pra vocês, acabou viralizando em diversos grupos, diversos Instagrams de fofoca, diversos Instagrams de notícias, como o nosso, lá no TV Meu Sertanejo, mas no nosso não viralizou, porque eu tinha certeza que o Wesley Safadão não ia tratar uma fã daquele jeito, né? Mesmo que tenha dias que o artista não tá 100%, aquelas coisas, né? Pode ter... A mulher pode ter dormido com a calçadinha, né? Brincadeiras à parte. Mas o Wesley Safadão foi o que eu comentei lá no Instagram do Leleu. Eu falei, estranho ver um vídeo desse, pois o Wesley Safadão, ele não age dessa maneira com os fãs. Normalmente, ele trata todo mundo bem. Mas a internet, como o jeito que ela é, né? Gosta de tacar pedra. Qualquer vídeo gosta de tacar pedra. Falar mal da pessoa. Ainda mais o Wesley Safadão, né? Que muita gente persegue aí o Wesley Safadão. Até que... Até que... No primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, mostra que o Wesley Safadão, uma fã, pede uma foto pro Wesley Safadão. O Wesley Safadão recusa. Fala, não encosta em mim, tal, tal, tal. Mas num outro ângulo, mostra a verdade. Confere aí. O Wesley Safadão, ele estava falando para o segurança de branco. atrás dele, se você consegue conferir aí. Logo quando o Wesley Safadão sai do camarim ali, o segurança vai tocando, vai tirando a mão das pessoas ali, tal, tal, tal. E o Wesley Safadão vira, sim, de forma brusca. Foi, de forma brusca. Como muita gente falou. Ai, não foi com a fã, mas o Wesley Safadão trata o funcionário dele assim? Trata o funcionário dele, é... todo estressado? Cara, no meio ali da correria, ele saindo, todo mundo em cima, ele vai virar para o segurança e fala, meu amigo, por favor, eu vou tirar foto com todo mundo, não precisa tocar em mim, não precisa me empurrar, tudo bem? Então, vamos seguir assim, tá bom? Não é, turma. Ali no calor do momento, até achei que não foi tão grosso assim, como todo mundo está dizendo. Ai, não foi com a fã, para falar, não tocar nele, mas falou com segurança. Não se fala assim com ninguém. Pô, as pessoas querem, querem complicar tanto as coisas, como se fosse todo mundo perfeito, todo mundo, nossa senhora, pega o carro, sai no trânsito, dá bom dia para todo mundo, boa tarde para o porteiro, Dá bom dia para o porteiro, dá oi para o policial na esquina, não é verdade? Abre o vidro para falar com, com, o, a pessoa no semáforo, olha que está vendendo bala, né? É todo mundo, mil maravilhas, todo momento, 24 horas por dia, 7 dias da semana, todo mundo é perfeito. Calma, né, turma, não é assim. E ali nessa situação, todo mundo estava tacando pedra nele, em um vídeo, que não era verdade. Então, assim, na minha posição, e na minha opinião, todo mundo tem a sua opinião, e eu sou aberto a isso, por isso que tem aqui, aberto para vocês comentarem, a opinião de vocês, eu gosto de sempre, né, de ver outros pontos de vista, até porque, eu não, eu não sou o verdadeiro dono da verdade, né, eu não sou o dono da verdade, o que eu falo aqui, é, é, isso e acabou. Eu dou minha opinião, quando, eu acho, o que é certo, o que é errado. Então, na minha opinião, estão pegando no pé, aí do Wesley Safadão, inclusive, ele falou um pouquinho depois, explicando o caso, eu vou colocar aqui para vocês. Me arrumo e digo, ó, estou indo para o palco, Eduardo, cancela aqueles negócios de segurança, esse pessoal não sabe, não trabalha comigo diariamente, enfim, e assim que eu saio, é, quando eu falo isso, eu falo para um rapaz que está de camisa branca, eu falo para o Girim, Girim, não quero gente, perde de mim, eu estou me referindo aos seguranças que vêm atrás de mim, tá, e logo na sequência, faço foto com o Fã, e assim como eu já disse, é, vou até o palco, tá, então assim, pedir desculpas à menina que fez esse vídeo, caso ela tenha sentido ofendida, isso não foi para vocês, isso não vai ser para vocês, jamais, jamais, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. E foi isso, turma, essa polêmica aí do Wesley safadão, então antes, né, antes de você, querer agredir, querer colocar seus dedos de sangue aí no seu celular, ou no seu teclado, querendo atacar alguma pessoa, tenta olhar os dois pontos de vistas, né, tá, tenta olhar o outro lado também, antes de apedrejar, tá bom, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, e tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho, vamos! oi, tá, oi, oi, Legenda Adriana Zanotto